Nos últimos anos, testemunhamos um declínio assustador das liberdades individuais em nosso país. Governos corruptos se uniram para cercear nossos direitos mais básicos. A população está dividida em dois polos políticos, ambos conduzindo-nos à beira do abismo da decadência moral e econômica. A liberdade de expressão, outrora um direito sagrado, foi sufocada pela censura e pela perseguição daqueles que ousam desafiar o sistema. O direito à privacidade e ao livre pensamento foi violado em nome da suposta segurança nacional, transformando cada cidadão em suspeito perante os olhos do Estado. O farol da liberdade surge como um bastião de resistência, um farol que ilumina os caminhos sombrios da tirania e da corrupção. Nossa missão é clara, lutar incansavelmente para que as vozes do povo sejam ouvidas, para que a justiça prevaleça e para que os direitos individuais sejam respeitados. Chegou o momento de nos unirmos sobre a bandeira do farol da liberdade, de transcender as divisões artificiais e de lutar por um futuro onde a liberdade seja restaurada, onde a justiça seja verdadeiramente cega e onde o poder seja exercido em prol do povo e não contra ele. O tempo para a complacência acabou. Devemos resistir, persistir e defender incansavelmente nossos direitos e liberdades, pois é somente assim que poderemos reverter este triste capítulo da nossa história e construir um país verdadeiramente livre e justo para gerações futuras. Renatão, bom dia. Minha honra. Estamos aqui no grande hotel aqui, Mariana, né Eric? A gente chegou aqui mais uma vez para fazer aqui o evento do Ilan. Ontem o Renatão palestrou aqui conosco, tivemos o grande prazer de ouvi-lo e o Renatão sempre é um cara de grandes cortes, né? E como eu cuido dos devocionais hoje no farol da liberdade, vou tentar ter uma perspectiva cristã, mas a gente sabe que o Renato é uma pessoa completamente imprevisível e qualquer coisa pode sair dessa conversa. Renatão, grande prazer em ter você aqui com a gente. Gente, eu queria entender contigo uma questão. Você sempre fala da questão da sua cristandade, do quanto você tem as suas experiências com Deus. Eu queria entender com você como que você chegou na fé cristã. Se foi de fato ali pela tua família e o mais importante, em todo esse percurso da tua fé cristã, se houve algum período que você teve dúvidas. Rapaz, sempre, todas as pessoas têm seu momento de fraqueza, né? Nesse momento de fraqueza, eu geralmente defendo que o cara se apegue a algo que muitos padres odeiam, né? Que é a aposta de Pascal. Você já ouviu falar da aposta de Pascal? Já. Pois é. Para o muçulmano, para o judeu, existe um contrato entre você e Deus. Se você cumprir um contrato, você tem direito à salvação. Para a gente não funciona assim. Nós somos todos pecadores imundos. Não sou digno de que entreis em minha morada, mas direis uma palavra e sereis salvos. Tem isso no missário antigo e no novo, não é isso? É isso, não é nosso. No novo e no antigo, ainda mantiveram, não é isso? Pelo menos isso, os caras mantiveram, não é isso? Então, tipo assim, até nisso, o nosso Deus, basta dizer uma palavra que sereis salvos, não é? Você pode ser o pecado imundo, você reconhece que você não presta. E o interessante é que os muçulmanos acreditam que os bebês são muçulmanos. Eles têm a mesma premissa dos esquerdistas de que a gente nasce bom, não é isso? E o cristão reconhece que nossa natureza é imunda, nós somos egoístas e sem Deus, nós não melhoramos, não é isso? Nós não nos santificamos. A maioria das pessoas, elas preferem aprender pela dor anal, não é isso? A maioria das pessoas, quando o pai e a mãe não façam isso, não sei o que lá, o guri vai lá e faz. Ele quer mesmo testar se... De propósito. Não, pra ver se é isso mesmo, né? Ele quer aprender com a dor normal. Ele bota a mão na tomada. Exatamente. Eu também, eu não aprendi pela dor. Você pode aprender pela dor ou pelo amor, não é isso? Se você fizesse o que eu faço, eu estou há 17 anos na polícia, sou perito criminal, eu recolho defunto. Se você fizesse o que eu faço, durante um mês você ia ver que tem satanás, tem diabo, existem entidades satânicas, especialmente na Bahia, com o negócio de magia negra, de macumba. Depois você viu a história do Broda, que foi pra Moçambique, 4 anos e via a coleção de dedo de bebê, de criança de 3, 4, 5 anos. Coleção de dedo de bebê. De dedo, de oferenda pra negócio de feitiçaria com imagem e tudo. Quem corta o dedo de uma criança de menos de 4 anos sabe a quem está servindo? Por questão ritualística a gente sabe. Mas e na Bahia? Você comentou dessa questão. Uma entidade que pede dedo de criança de 3, 4 anos é uma entidade... Não pode ser uma entidade boa. E o cara sabe que tem pessoas que eu cortaria o dedo, que eu adoraria cortar o dedo. Tem pessoas que gostam de cortar a mão, castrar. Agora uma criança de menos de 4 anos, bicho, o cara não tem gente que... É uma questão até religiosa, né? Não tem ladrão que merece ter a mão cortada, né? Isso a maioria das pessoas não é concordar com isso. Os islâmicos. Agora criança com 3, 4 anos é muito difícil você achar que o bebê merece, né? O cara que está cortando o dedo de um bebê, de uma criança, sabe muito bem a quem está servindo ou não. Mas se você fosse no meu trabalho ali, rapaz, em um mês você ia ver que existem entidades satânicas. Existe o mal absoluto? Existe o bem absoluto. Você pode encontrar Deus, inclusive, reconhecendo a face do satanás, não é isso? Renatão, uma coisa importante. Você comentou dessa questão que você viu muitas coisas na Bahia a respeito dessa questão de magia ritualística. Teve alguma cena de crime que você viu nesse sentido? Que deu para ter uma evidência científica mesmo concreta de que o pessoal fez algo ritualístico contra alguém que você pegou? Um montão. Inclusive, essa ideia de que existe o mal absoluto e por isso existe Deus, tem inclusive na obra de Fernando Pessoa, não é isso? Ele inclusive tem uma citação que é muito repetida, né? Que se todo imundice moral e mental da humanidade fosse colocado em uma pilha, o nome dessa pilha seria o comunismo, não é isso? Não tem essa conversa? Todos os baixos instintos, a inveja, tudo que não presta fosse colocado junto, o nome disso seria comunismo. Rapaz, se o cara lê o primeiro livro da Bíblia e ele vê as políticas do 2030, se ele vê as políticas oficiais desses governos todos aí pelo mundo, o cara reconhece que o negócio é do diabo, que os principados e aportestados realmente eram do diabo. Quando ele ofereceu a Jesus, Jesus não disse que não eram dele. O papel do homem como provedor e da mulher como submissa está na política pública desse país? Não. A condenação, desolfilia, incesto e pederastia está na política oficial desse país? De jeito nenhum. Na verdade, o governo, nessa parte principalmente, o último tema que você citou, eu não quero entrar em polêmica, cada um toma a sua escolha e faz o que quer na vida. Mas se, por exemplo, ter casos aqui como em São Paulo, a gente está no estado de São Paulo, se ter o Tarcísio dando milhões de reais para você fazer uma parada do GLS aí na Avenida Paulista... Rapaz, uma coisa, se você quiser pesquisar uma coisa interessante, quantas armas Tarcísio teve na vida? Lula é mais armamentista que Tarcísio, velho. Lula teve arma pra caralho, não é isso ou não? Sim, sim, sim. Mas o Lula, ele é muito woke, né, no que o pessoal chama hoje, no discurso público. É, não, não, exatamente. Ele na vida privada... É, 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 lógico, é viadagem pra sua família, é droga pros seus filhos, não é isso? Pro meu, não, não é isso? Inclusive, a última vez que eu vim aqui, eu gravei com o Glauco lá, que eu disse, eu disse, rapaz, eu amo os que eram esquerdistas descarados, ele ainda é, ele ainda faz negócio de transumanismo, ainda fala de carbono, tem vários cacuetes. Mexeu com o filho dele, hein? Exatamente, a única coisa que ele realmente botou pocando, disse, agora, riscou a linha, disse assim, eu juro que eu vou combater isso aqui, castração de criança, porque fizeram com o filho dele, não é isso? Na hora que ele aprendeu pelo amor, pela dor, hein? Ele aprendeu pelo amor, pela dor, ok? No dia que você tiver filho, você vai ver o cara castrar seu filho, né? É. Não, e o problema é que é o seguinte, isso aconteceu até em Portugal, você comenta essa questão, por exemplo, o Estado tutelando crianças que optam por fazer a transição... Você não falou do vídeo, porra, que eu gravei com a Carla lá, que eu falei assim, seu filho não é seu, rapaz, seu filho não é aula de cidadania, aula de viadagem lá, eu falei, bote três aulas de cidadania, seu filho, você vai ir pra aula de viadagem pra ver se você não perde o guri, aí a mulher ficou... Você lembra da Carla? Lembro, eu lembro. A mulher foi na honra, ela falou mais grosso que eu, ela falou, meu filho é meu, porra, não sei o quê, não é que se eu estivesse lá e me dava uns pau, não é isso? Você lembra desse vídeo da Carla? Eu lembro, eu lembro. É aula de cidadania. Agora, o negócio de muçulmano, eu quero ver eles empurrarem a aula de cidadania, porque ele não precisa, né? É só pro seu filho, né? Exato, mas eles funcionam em outro modelo de sociedade, né? Aqui a gente tá sob o domínio de outros valores, né? Você percebe hoje, por exemplo, a gente teve o evento em Paris da abertura das Olimpíadas. Satânico. Foi um ritual satânico. Foi uma blasfêmia na frente das câmeras. Como o nosso dinheiro público financiou aquela desgraça de Madonna, que também foi um ritual satânico, não é isso? Não, foi terrível. Na verdade, você pega... O que aconteceu, especificamente sobre ontem, né? Eles fazendo uma encenação da Santa Ceia. Sendo que a gente sabe que em Paris, há pouco tempo atrás, no Charlie Hebdo, os caras entraram com fuzis. Eles mataram o pessoal da redação, porque eles fizeram uma blasfêmia contra o homem. E eles mataram, porque eles eram desarmados. Porque se o cara tivesse um revólver ali, já tinha acabado o negócio, né? É, eu não sei, porque o... É isso, todo mundo desarmado é fácil, né? Tem, 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 não é? Saca, eu tentei, ele... Mas a gente sabe que o muçulmano não tem nada a perder, meu amigo. Pois é, mas o cara pode matar dois e tomar um tiro, como já aconteceu nos Estados Unidos. Agora, se ninguém tiver arma, ele mata 300, né? É, óbvio. Mas assim, uma coisa importante até, tocando nesse evento de ontem, não é de hoje que o pessoal faz rituais praticamente na frente da câmera. Você citou aí a questão de Madonna com dinheiro público. Teve a questão do túnel de São Gotardo, que também ficou conhecido, deles dançando com cabeças de bode. Depois teve a questão do G7 em 2014, deles reconstruindo um arco de baula de Palmeira que o Estado Islâmico derrubou. Isso o pessoal pode procurar em casa. O diabo tem poder? Óbvio. Quando você estupra alguém, você tem prazer sexual? O estuprador tem prazer sexual? O ladrão aumenta a riqueza dele? O diabo dá, não é isso? O diabo dá, agora ele também cobra, né? Hein? Cobra carinho. Essas pessoas, você acha que esse cara com o nome Luke, sei lá o quê, que fez esse negócio desse ritual satânico lá na Olimpíada, você vê as fotos do cara, está muito claro o que é o pai dele, não é isso? Então Jesus chegou no templo e disse assim, você não entende o que eu digo, eu cometi algum pecado, tem alguma inconsistência no que eu estou dizendo aqui, por que você não entende o que eu digo? Porque você serve a seu pai, não é isso? Você quer fazer a vontade do seu pai, né? Então vá, né? Você quer ir pro lago, público gratuito e de qualidade, só tem uma coisa, não é isso? É só o lago de fogo. É o início da picanha, não é isso? Pica de graça, público gratuito e de qualidade, o lago de fogo, não custa nada, não precisa fazer esforço nenhum, por inércia você vai pra lá, não é isso? É isso. Mas Renatão, outra perspectiva interessante que a gente falou de ontem, eu vi até o Paulo Cogos falando sobre isso numa palestra, você fala muito da questão do Bitcoin. E o que a gente percebe no Brasil hoje é que todo mundo tem uma mentalidade muito imediatista. Então o cara quer jogar no tigrinho, o cara quer brincar de aposta, quer ganhar dinheiro, e ele vê no Bitcoin como se fosse um bilhete de loteria. Que é, na verdade, por isso que eu voltei no Cogos, ele fala da questão do servir a Deus ou servir a mamon. E eu acho que é importante você fazer essa distinção pro pessoal, de entender que a tua mentalidade não é dinheirista. Amor ou dinheiro é satânico, o dinheiro não é satânico, a riqueza não é satânica. Jó, Deus enriqueceu ele, Jó era rico ou pobre? Jó era riquíssimo. E Davi e Salomão eram ricos ou pobres? Abraão. Hein? É, e o coração deles estava em Deus mais ou menos do que o nosso. Eles falavam com Deus no final do dia, não é isso? Uhum. Hein? Uhum. A riqueza é uma bênção. Tudo que existe nesse mundo aqui foi criado por Deus, não é? Sim, sim. O problema é o amor ou o dinheiro, a mentira, não é? O seu tesouro estará onde estiver o seu coração, não é isso? Se você amar seu pai ou seu filho mais do que a mim, você não é digno de mim. Imagine dinheiro, não é? Quem bota a mão no arado e olha pra trás não é digno de mim. Pois é. Rapaz, e vai chegar aí pela inflação, acabou o plano real esse ano. A inflação real, pesquise aí, base monetária Real M2. A inflação real desse país ano passado foi acima de 18%. Em 2020 com o Bolsonaro foi uma média mais do que 18%. Você está tendo retorno acima de 18% líquido, descontado de risco e da perda de maturidade, da liquidez do seu dinheiro, não está. Nós vivemos em um regime de juros negativo. A moralidade das sociedades, ela está diretamente ligada ao valor da moeda. A República de Weimar, que a Alemanha experimentou, a maioria das famílias fazendo prostituição de filho, as pessoas, como é que chama? Prostituindo adolescente por meio cacho de banana e coisas de lei, é exatamente pela destruição da moeda. Inclusive eu sempre digo, OnlyFans não existiria se a moeda prestasse. O cara só paga para ver foto de mulher pelada, que ele sabe que se ele segurar aquela porra daquele dinheiro, ele não vale nada daqui a seis meses. Se ele juntasse o dinheiro em um ano de ver foto de mulher pelada, ele pudesse comer a mulher. Era melhor comer ou ficar vendo foto. Hein? O ideal seria... Ou juntar quatro ou cinco anos e comprar uma mulher. Você viu o brother aqui, que foi na Arábia Saudita e pegou a mulher? Pronto, não é isso? 10 mil dólares. Tem muito cara aí que gasta mais do que 10 mil dólares na vida para ver foto de mulher pelada, que tem de graça na internet, né? Agora, tipo, não entra na cabeça do cara que ele pode acumular, porque toda vez que ele acumula, ele é roubado, ele perde, o dinheiro não vale merda nenhuma. A preferência temporal é, comprovadamente, na econometria, na psicologia, um fator muito mais importante para a felicidade e para a riqueza do que o QI. Um cara gênio que não consegue renunciar ao presente pelo futuro, tem muito menos perspectivas de riqueza e felicidade do que um cara abaixo da média, um cara estúpido mesmo, mas que consegue renunciar ao presente pelo futuro. O cara que consegue renunciar ao presente pelo futuro, consegue ter um casamento, consegue ter uma reputação, consegue ter uma religião, o cara se controla. Quem não se controla, meu irmão, pode ter a inteligência que for, vai que se fudeu e vai para a cadeia, não é isso? É isso. Você falou um pouco do plano real que acabou, né? Você estrutura seu argumento bem na questão do tripe macroeconômico, com a questão do acaboço fiscal... Tem superávit? Vai ter superávit? De jeito nenhum. Vai ter, porra, Lula e Haddad Lula vai fazer? Não, só se Lula morrer e o vice mudar a porra toda da estrelação até eleitoral. Porque se Lula entregou o que ele prometeu, não é isso? Pelo menos a primeira parte da picanha ele já entregou. Não vai ser a austeridade, não é isso ou não? Lula prometeu gastar mais ou menos com a educação. Muito mais. E isso aí ele foi homem. Ele disse e fez, não é isso ou não? Não, ele diminuiu um pouco a verba, mas ele aumentou a verba para os amigos. Exatamente. Lula vai fazer o que Bolsonaro nunca usou, vai privatizar as federais. Ele mesmo já está falando que vai cobrar a mensalidade na federal, não é isso? O que ninguém conseguiu fazer, não é? É o único motivo de alguém que tem um nivelzinho mental, que tem condição de fazer uma faculdade, pisar na federal hoje é a porra ser de graça. Na hora que você acabar com a porra ser de graça para a classe média, aquilo vai virar uma escola de quinta categoria, não é? Não, mas já é de estrutura física, as federais... Não, mas tem pessoas hoje com QI alto. Tem pessoas hoje com QI alto. As federais eram referência porque eles selecionavam pessoas já de mais conhecimento em QI, porque a porra é de graça. Na hora que você disser, olha aí, bicho, para a classe média para cima vai pagar, ninguém que presta vai pisar ali, só vai para ali o cara que nunca faria faculdade em outro lugar, não é isso? Que é o militante cotista, inclusive esse negócio de bacharelado de porra nenhuma. Existe isso aqui, negócio de BI? Bacharelado de porra nenhuma? Não existe isso, não? Então, várias federais agora, o cara faz o vestibular, que não existe mais, faz a porra do Enem. O Enem, inclusive, as questões que mais gente acerta valem mais. Você perguntar quanto é integral de 2, integral de X ao quadrado, vale menos do que quer o protagonista, ou quer um camisadero da seleção, não é isso? Para começar, a prova já é desmoralizada, uma prova satânica, que parece o que não presta. Aí o cara chega numa porra dessa, diz assim, você não está fazendo graduação de nada. Você pode fazer medicina, ou você pode fazer enfermagem. Depende do seu score. A nota que vai ser dada pelos professores militantes, não é isso? O cara é o escravo da militância durante 3 anos, não é isso? Escravo sexual, muitas vezes, dos professores, para entrar na faculdade, não é? Adequação ideológica, 100%. Pois é. Não, se você não foi para o protesto no sábado, nota baixa, madeira, você vai fazer assistência social, não é isso? Exato. Mas você comentou da questão do Lula. Quando a gente pensa que daqui a pouco o Campos Neto sai do Banco Central, ele tomando posse, ele de repente indicando alguém ideológico mesmo, ligado ao governo, você acredita numa disparada do dólar frente à nossa moeda, ou você acha que isso não vai acontecer de imediato ainda? Rapaz, o governo Bolsonaro foi a melhor coisa que podia acontecer para o PT. Eles pegaram o carro com o tanque vazio e devolveram com o tanque cheio, não é isso? Bolsonaro botou o tanque cheio para os caras roubarem aí bastante. Inclusive, na época de Dilma, a galera estava disposta a tirar o PT e botar meia dúzia na cadeia. Daqui a cinco ou seis anos, quando estiver aí pela inflação, a galera não vai querer botar petista na cadeia, não, velho. Vai querer botar na cadeia? Não, eles vão voltar, não é isso? Vai querer dar a solução final, não é isso ou não? Não é isso que vai acontecer daqui a alguns anos? Os petistas, os juízes petistas, os professores universitários petistas, quando receber cinco vezes menos em dólar do que recebe hoje, vai querer botar esse cara para fora? Vai querer botar um milênio no lugar. Os próprios apoiadores deles vão queimar eles. Só que na última fase da Revolução, quando vier a normalização, a gente está no expurgo. Isso ainda vai demorar alguns anos. Agora, se vai ser um ano, seis meses, depende. Por exemplo, tem um menino geopolítico mundial, como é o nome dele, é um peta, que diz assim, olha, ele dizia assim, eu tinha uma projeção de que o colapso atuarial, não é isso? Atuarial, colapso atuarial, não é isso? Inclusive, a dívida dos Estados Unidos é 12 vezes menor do que o passivo atuarial. O valor presente das promessas que o cara fez, de albamaquer, de, como é o nome, de aposentadoria. Isso aí é pior do que dívida pública, bicho. Porque o governo, as pessoas, o cara planeja a vida dele, baseado em mentira, que ele vai receber aposentadoria. Você acha que a galera da nossa cidade vai receber aposentadoria? Vai receber a primeira parte da picanha que a gente vai receber, não é isso? Vai receber milhões que não vai comprar porra nenhuma. É isso que eu estou dizendo. Você vai confiar, cadê? Samuel, não é isso o nome do menino ali? Lá no livro de Samuel, quem pediu um rei? Você acha que um rei vai resolver sua vida? Você vai receber o que estava lá no livro de Samuel. Aquilo ali foi o povo, escolhido por Deus, bicho. A porra deu errado ali. Imagine em Brasil, porra. Ali era o povo de Deus, não é isso? O cara falava com Deus. Tinha o... E ainda a misericórdia de Deus foi muito grande. O negócio não deu certo, criado por Deus e tal, falando com Deus. Imagine o Brasil aqui. Claro. Quando a gente pensa assim, ontem, foi ontem ou anteontem, o Trump fez um discurso público falando a respeito de Bitcoiners, que ele quer transformar os Estados Unidos numa nação receptiva aos Bitcoiners. Não, e o outro cara, o sobrinho do Kennedy, se não, os Estados Unidos tem que comprar 500 Bitcoin por mês até ter mais Bitcoin do que tem de ouro no Market Cap. Você viu isso no mesmo evento lá na Neste, viu? Ele conversou sobre isso. E aqui no Paraguai, do lado... E você viu que a Câmara foi chamada para esse evento? Não, eu não vi que a Câmara foi chamada. Não, rapaz, Bitcoin é coisa de bandido, eu vou falar porra nenhuma lá. A Câmara, inclusive, quer fazer a propaganda, quer a promotora contra o bandido, é a promotora corrupta contra o empresário, é alguém que nunca gerou riqueza na vida, não é isso? Que, inclusive, é acusada de manter pessoas inocentes na cadeia, dezenas de milhares para receber propina, receber financiamento de campanha, sem a qual ela nunca seria senadora das empresas que botavam os presos para trabalhar, não é isso? Nessa história dela, ela virou senadora nesse negócio aí, que eu não sei se é verdade, mas ela é amplamente acusada disso, que ela só virou senadora porque deixou inocentes na cadeia para receber doação de campanha das empresas lá de cadeia, né? Sim. É o seguinte, teve um cara chamado Jason Lurie, se você quiser tem um livro do cara na Amazon de graça, Soft Wall, um tenente coronel da Força Espacial Americana que fez um pós-doc no MIT e a tese dele é que o primeiro grupo de poder, o país, que utilizar o Bitcoin como arma geopolítica vai vencer a geopolítica mundial. Todos os fichos vão morrer. O Brasil tem interesse de demonetizar o Brasil, que não tem a mais real, não é isso? Claro. Para inclusive arrecadar mais, a economia negra e cinza com dinheiro, o cara não arrecada a porra, não é isso? Central Bank Digital Currency, você vem falando. Mas tem mais dólar físico na Argentina do que nos Estados Unidos. Os Estados Unidos se beneficiam em ter dólar físico? Porque tem muito mais não escravos dele que acumulam dólar físico financiando ele do que eles, é o dilema de trífero, não é isso? Exato. O jogo para quem tem a moeda mundial é totalmente diferente. Exato. Então, o Jason Lory diz assim, olha, você pagou minha faculdade, você paga meu salário, eu vou servir a você, eu vou dizer o que vocês têm que fazer para vocês continuarem sendo a nação, o farol da liberdade, não é isso? O farol da liberdade, a nação predestinada por mais 50 ou 100 anos. Você vai fazer com o Bitcoin o que você fez em 33 com ouro. Se os governantes comprarem involuntariamente todo o Bitcoin em custódia corporativa, eles vão ter mais Bitcoin, mais market cap do Bitcoin. Comprar, né? Desapropriar, iminente domenio, desapropriação é legal, tanto aqui quanto lá. Quando eu falo assim, eles não vão tomar o Bitcoin de ninguém, o cara vai pagar, inclusive, a cotação do dia. O problema é que a cotação do dia seguinte, como foi em 33 com ouro, vai ser o dobro ou o triplo ou 10 vezes mais, não é isso? E se os Estados Unidos não fizer isso, os BRICS vão fazer uma coisa semelhante, vão fazer um dólar hipercolaterizado no Bitcoin, em poucos anos vai diluir o valor do dólar e essa riqueza vai ficar na mão da China, da Índia e da Rússia. Eu espero que os Estados Unidos façam isso. Quem acha ruim o domínio americano não sabe o que é o domínio chinês, né? Vai lá, pergunte a um vietnamita, pergunte a qualquer país vizinho lá o que ele acha do chinês, não é isso? Exato. Pergunta para o pessoal da África, né? Não, mas o vietnamita ainda é comunista, tipo assim, era para sair da patota do cara, não é isso ou não? Exato. Mas hoje você tem um trem que sai de Milão, na ponta da bota da Itália, vai até Pequim, os caras construíram basicamente uma puta infraestrutura na Europa. Está fazendo uma ponte, não está fazendo uma ponte lá? Como é o nome da ilha lá, da Sicília, não estão fazendo uma ponte, isso vai ficar pronta daqui a cinco anos, né? Até os romanos diziam que iam fazer a porra, está pior do que o Brasil, teve um imperador romano que cogitou fazer a ponte da Sicília, esses caras estão terminando a porra agora, tipo, não, daqui a dez anos, não é isso ou não? Isso, daqui a dois mil, no caso deles. Mas é foda você imaginar, em Roma, o cara saía de Portugal e ia sem controle fronteriço, com a mesma lei, falando com o juiz o mesmo idioma, até a Síria, bicho, do Egito até a Inglaterra, que loucura, né? Caralho. Que domínio, né? Porra. Por quê? Inclusive, o primeiro caso que eu citei, né, aqui da questão lá do arco de Palmeira, é na Síria, né, que o pessoal dominou hoje o Estado Islã. Tetra, porra toda, né? Exato, exato. Não, são cidades históricas, né, eles já estavam sob domínio do Império Romano. O pessoal trouxe algumas questões aí, a gente conseguiu fazer ontem, Renatão, que é o seguinte, tem uma pergunta aqui de um amigão que é o seguinte. 3-8, que mensagem você daria para quem acredita que lugar de criança na escola, dignidade é ter carteira de trabalho assinada e saúde, segurança e justiça é função do Estado? Só fazendo uma referência ao que você falou antes, tem uma parte, tem dois livros da Bíblia que não estão na maioria das Bíblias evangélicas, que inclusive é a história do Hanukkah, que o judeu, o judeu não considera Hanukkah um feriado sagrado, que para eles é um fato histórico, né? Mas, que é a história do Judas Macabeu, Macabeu 1 e 2. Se você ler Macabeu 1 e 2, você vai entender muito mais a história de Jesus, porque Roma nunca invadiu, teve guerra. Quando Jesus disse, ó, não vai ter pedra sobre pedra, você foi em Roma, vai ter o Arco de Tito, que eles se orgulham de matar os judeus, que o Colocalizeu foi feito, é isso. Mas, na época de Jesus, os romanos foram convidados, Israel, era um protetorado romano. E isso, tipo assim, a história do Macabeu 1 e 2, conta essa história, de como é que Roma, tipo assim, os lugares pediam por favor e tal, não é isso? Me domine. Me domine, eu pago, não é isso? Só para não ver um cara impor uma religião de outro lugar, não é isso? Exato. Mas é isso. Tem pessoas que são minarquistas. Pronto, o professor Ventraldo é um minarquista. Ele acha que o Estado tem que cumprir suas funções próprias, né? Que os servidores públicos verdadeiros é juiz, que o servidor público verdadeiro é diplomata, é soldado do exército e que professor, que como é que chama, que médico, que SUS, que isso tudo podia ser administrado pela iniciativa privada. Essa era, eu acredito, inclusive, e na maior parte da minha vida eu acreditei nisso. Eu só me convenci de que essa posição, os pais fundadores dos Estados Unidos eram minarquistas, porra. George Washington, a porra toda e tal. Eu só me convenci que o libertarianismo é uma alternativa superior e hoje é possível tecnologicamente com a tese de mestrado de um cara chamado Molinor. Você já ouviu falar? Stefan Molinor. Porra, o cara, esse Stefan Molinor, você escreveu o nome dele, apareceu a cara dele, já bloqueia no YouTube, né? O cara foi banido das big techs, mas foi determinante, mais do que Steve Bannon pra primeira eleição do Trump, velho. O cara, fenomenal. Ele tem uma tese que se chama Practical Anarchy, que é a anarquia na prática. Ele começa a explicar ponto a ponto de como é que as coisas eram solucionadas ou são em lugares que não tem presença estatal, né? Inclusive, o que nós chamamos de Estado Nacional é uma coisa nova, não tem mil anos. Antes, o Estado Medieval, o Estado Medieval eram contratos. O estandarte de Roma, que tá falando de Roma, de Roma, de Roma. Roma nunca dizia era Roma. É SPQR, né? Isso é o Senado e o povo romano. Ou seja, eu tô agindo em nome de pessoas que têm um grau de nobreza, de aristocracia e tal, e das outras que têm um contrato, uma relação de vassalagem com esse. É totalmente contratual, né? 100%. Na época já era... E hoje ainda a relação entre os países é muito contratual. A regra entre os países é o libertarianismo, porque eles consideram o outro como soberano. É isso. Exato. E na hora que você tiver Bitcoin, o governo vai ter que lhe considerar como soberano ou você vai para outro governo. Tem um livro, como é Sobre Indivíduo, que surgiu 10 anos antes do Bitcoin, dizendo que vai ter um dinheiro da internet. Na hora que surgir esse dinheiro da internet, a relação de governantes e governados vai se aproximar à relação de cliente e empresa. Hoje em dia, é mais fácil ou mais difícil o cara cair fora daqui do que há 30 anos atrás? Muito mais fácil. O cara com 3 mil reais pega um carro aqui e vai para o Paraguai ou no Uruguai. Vários países, Uruguai, Paraguai, Panamá e Salvador, além de taxa, ele não tributa, ele se reserva o direito a só tributar as atividades, se desenvolver ali. O dono do Nubank, porra, não mora no Uruguai e despacha aqui 3 dias na semana? Exato. Você acha que esse cara lucra muito ou pouco o dono do Nubank? Porque ele não mora no Uruguai? Imposto aqui, ele não paga. E nem lá, porque lá só cobra o cara performar no Uruguai, se ele ganhou aqui, está fora isso, não é Global Tax? Imposto zero. Mas até esse tema que você comentou é importante. Quando a gente pensa, Marina Silva falou disso publicamente alguns meses atrás, justamente você ter um imposto global para pegar pessoas que de repente querem fazer essa migração entre nações. Você ouviu ela falando a respeito disso? Sim, sim. E o que você acredita? Várias propostas de tributação internacional, Tobin, a porra, tudo historicamente. Tem uma caralhada de propostas. A questão é que quanto menos Estado, menos corrupção. Quanto menos Estado, menos ineficiências. Não é isso? Poder corrompe. Não é isso? O Lord Hecton, não é isso? O poder absoluto corrompe absolutamente. E a questão é de alinhamento. É moral hazard. O problema de moral hazard. Você tem interesse que seu filho seja rico, inteligente, independente, não é isso? O prefeito, o governador, o Tarcísio, o Lula, esses caras aí, tem interesse que seu filho seja rico? Que seu filho seja independente? Que seu filho seja rico? Que seja inteligente? Ele quer o quê? Ele quer que o eleitor, que o filho do eleitor, do escravo, seja um merda, dependente. Esses caras querem você no Bolsa Família ou empresário multimilionário? 100% dependente. De joelhos. E você vai deixar um cara desse controlar a educação do seu filho? Ele controla, porque ele controla até você pagando. A educação regulada é regulada por esses merda, eles que dizem o que é que vai ter lá, não é isso? Na escola, nenhuma criança aprende trívio e quadrível. Rapaz, tem escola clássica aí já ensinando isso aí, viu? Tem um montão, viu? Bota lá, escola clássica. Rapaz, tem um montão aí, viu? Ensinando teoria musical, flauta, xadrez, por menino de 7, 8 anos aí, viu? Tem um montão, viu? Tem não? Mas em colégio estadual e municipal, garanto pra você que não. Rapaz, depende do município, viu? Município pequeno, você juntar uma galera. Tem muita gente aí no interior. As melhores escolas, tanto nos Estados Unidos quanto na Espanha, não são nem públicas nem privadas. É charter school. É escolas consertadas que ele chama. E quando você pega e bota seu filho numa escola privada, você paga a pública do... Você paga o filho do bastardo, não é isso? Subidia, né? Você paga o filho bastardo, não é isso? E você paga seu filho. Uma escola consertada é uma escola que tem administração privada, mas entra dinheiro público e normalmente o cara também bota dinheiro. Por exemplo, o Estado vai botar o espaço físico, o Estado vai botar os professores que começarem a arrepiar a direção e botar pra fora. E no turno oposto, você vai botar o que você quiser. E como você paga? Você pode dizer, eu tô pagando, não é isso? Exato. Dinheiro na mão? Eu não completo, mas eu entendo. Mas quem paga, manda ou não? Quem paga, manda ou não? Quem manda em sua casa? É quem paga ou é quem não paga? É claro que é quem paga. Mas o governo tem essa linha, né? Você vê muito isso na mentalidade europeia hoje. O pessoal abandona os velhos, não tem muito esse cuidado com os pais. Eu estudei na Alemanha, na Itália, eu conheci uma porrada de europeu que dizia, eu tenho mais orgulho de pagar imposto do que eu teria de ajudar meu pai e minha mãe. Quem pagou minha educação e minha saúde foi o governo da Holanda, da Alemanha, do caralho. Rapaz, dá um soco na cara de um cara desse, velho. Mas é isso, pô, ele, na cabeça dele, na cabeça dele, ele tá devolvendo. É, tipo assim, num dízimo absurdo. É isso? Agora eu devolver pro gol, quem deu a educação, quem deu a saúde, daqui a pouco ele vai dizer que quem deu a vida a ele foi o FIRA Supremo, né? Não é essa a mentalidade, hein? É. É uma religião política, bicho. O Rousseau tinha razão, não é isso? Volga, ele tinha razão. Não existe, não existe esse negócio de ateu. Isso aí é conversa fiada. Em cima do muro é do diabo. Esses caras têm religião, a religião deles é do diabo, não é isso? A religião deles a gente viu ontem na abertura das Olimpíadas. Exato. Não, ele vai dizer, se você perguntar a ele, você adora Satanás? Ele vai dizer, não, não existe nada disso. É só símbolos. É, são só símbolos, arquétipos, matrizes, exatamente. Exato. Mas a gente sabe que, na verdade, esse é um dos motivos que muitas pessoas se voltam pra cristandade hoje. Porque elas entendem que, uma vez que, poxa, esse símbolo não tava tão legal, meus pais diziam tais coisas, mas quando eles veem publicamente essas pessoas corrompendo símbolos cristãos, eles olham, não, peraí, se esse cara é contra, eu não posso ser a favor. É isso que eu tô dizendo. A terceira lei de Newton vai nos salvar. Você lembra das leis de Newton? Lembro. Pois é, a terceira lei de Newton é a lei da ação e reação. Toda ação produz uma reação de força equivalente em sentido oposto, não é isso? É o pêndulo. Nunca existiria Bolsonaro sem kit gay. Nunca existiria Bolsonaro sem desarmamento, não é isso? Hein? É verdade. É, na verdade, assim, se você pensa todos os discursos clássicos do Bolsonaro, que o pessoal fica fazendo o corte do Tramontina lá na época, eram coisas que estavam de acordo com os nossos valores. Mas é até bom você ter tocado nesse ponto. O Bolsonaro publicamente traiu todas as pautas dele quando no governo. E você fala muito contra o Bolsonaro. Qual que você acha que foi o pior legado que o Bolsonaro deixou depois do governo dele? Rapaz, a gente até discutiu isso ontem aqui, é páreo duro, tem três legados dele que são satânicos, né? O primeiro são as sem leis feministas, né? Que inclusive quando ele foi na Paulista lá, ao invés dele dizer o que ele fez, a grande realização dele, que ele quis enfatizar, foram as leis feministas. Rapaz, leis de estímulo à falsa acusação, leis de financiamento à destruição de famílias, isso é uma coisa que realmente vai ter efeito. O Brasil, com o Bolsonaro, se tornou o país de menor fecundidade das Américas para o Canadá. Esse tipo de lei tem efeitos. Me diga as motivações que eu te digo os resultados. Isso aí vai ter resultados no Brasil por gerações. Primeira coisa. A segunda foi a explosão de corrupção e de aumento da base monetária com o mensalão. Se bem que com dinheiro, as coisas mais baratas são pagas em moeda. É puta que você paga com dinheiro, né? E sua mãe, sua mulher, elas querem muito mais do que dinheiro. Querem sua honra, seu respeito, sua dignidade, né? E seu pai quer dinheiro de você? De jeito nenhum. Ele quer tudo de você. Quer sua alma, seu compromisso, seu amor, as coisas baratas na vida são pagas em dinheiro. Então, você podia dizer que no curto prazo, o pior foi a explosão de corrupção e a destruição de direitos e instituições na pandemia. Mas no longo prazo, acho que o pior legado dele foi as leis feministas e o fato dele ter prometido desnazificar, tirar os petistas do governo e dar poder total aos generais melancias, que só viraram generais por ser carregador de mala para botar a administração inteira de petistas. Tarcísio serviu ao PT ou não serviu? Foi o ministro da Dilma. Onde é que estava Tarcísio no referendo do armamento? Onde é que ele estava? Ele estava com quantas armas, hein? Tarcísio estava onde na época? Tarcísio se manifestou quando contra as cotas racistas? Ele estava onde no referendo do desarmamento? Mas quando você pensa, por exemplo, você falou da questão do Tarcísio. O Tarcísio aqui em São Paulo, dois anos já no governo, tendo passado aí quase 30 anos de governo do PSDB, um Estado dominado por facções criminosas, que a gente sabe que São Paulo é, inclusive rota aqui no Porto de Santos para despachar cocaína para a Europa. Em dois anos de governo, o senhor Tarcísio não encontra nada a respeito dos governos do PSDB. E a gente sabe, 2006... A propaganda dele é lei e ordem, meu irmão. A propaganda dele é que nunca teve... É mentira o que eu estou dizendo? Isso aí é o que você está dizendo. A propaganda dele diz que não, que botou uma fuder, que nunca pegou mais arma, que nunca pegou mais droga, que reduziu, né? Ele não está dizendo que reduziu? Eu não sei. Não reduziu os índices de criminalidade aqui? Inclusive no Brasil em geral, desde Temer, muito antes de Bolsonaro, os índices de criminalidade já caíam. Mas os dois principais fatores foi a redução do número de jovens, que a maioria das vítimas e dos autores são adolescentes e adultos jovens de crimes, e o fato do monitoramento ubico. Você está me ouvindo aí? Quanto tempo você não tem, você não carrega, você não usa dinheiro físico? Tem gente que passa 15, 20 dias sem usar dinheiro físico, não é isso? Muito mais. Tem gente que não anda com dinheiro. Inclusive você viu ontem que Cristiano Chioca estava dizendo, não, a riqueza é toda física, rapaz. Hoje em dia a riqueza física não chega a 100%, todas as sociedades desenvolvidas é sociedade de serviços. Agora é tudo imaterial, acabou, porra. O conhecimento é o ativo mais importante. Nós estamos indo para uma sociedade onde as coisas mais valiosas do mundo não são físicas, são imateriais. Está sendo tudo demonetizado, ouro sendo demonetizado, imóveis, é isso. Mas o Chioca ontem na palestra dele, ele citou um exemplo importante, por exemplo, na questão do ouro, né? Essa aqui não é uma piscina olímpica que está atrás ali da gente, mas se você minerar todo o ouro da humanidade, você não enche duas piscinas dessas. A gente não tem que levar isso em consideração na hora de pensar em fazer uma avaliação de Toda platina do mundo é um volume 40 vezes menor do que o ouro. A grama da platina vale mais do que menos do que o ouro. Corre de menos. E chegou a valer o triplo, não é isso? O que determina o valor de uma coisa não é a quantidade absoluta que ela tem, é uma relação de toque-fluxo, não é isso? Claro. Hein? Paládio. Tem vários metais que têm características inclusive superiores a ouro, de corrosão, de tudo o que, e que valem muito menos e que são muito mais raros, não é isso? Existe. Ródio. Pô, a ródio é miserável, que você bada naquela camadinha de ródio, a porra, não é? Sim, sim, sim. Não muito, fica mais resistente, né? Mas assim, quando a gente pensa dessa perspectiva de carteira, você é um maximalista de Bitcoin sem dúvida nenhuma, mas para uma economia formal como a gente tem hoje, uma transição, entre elas, você fala muito da questão dos derivativos, né? De ativos hipercolateralizados no Bitcoin. Hoje se negocia mais futuros e opções do que ações, não é isso? Sim, é um mercado petabilionário, né? É quadrilhão, é quadrilhão. É, já é peta, já não é nem quadro, é peta. Exatamente. É isso. Hoje em dia existe muito mais ouro de papel físico, existem muito mais obrigações e direitos. Existe mais dívida de dólar do que dólar? Existe mais dívida de dólar do que dólar? Hoje em dia existe mais direitos do que existem bens físicos, né? Mais uma prova de que a gente está indo para um mundo onde a riqueza está sendo dematerializada, não é isso? 100%. E o Bitcoin, ele cumpre bem essas funções pela questão dos contratos, né? Você tem um smart contract executado automaticamente, diferente do ouro, por exemplo, que você precisa ter um intermediário, gente, para verificar. Voltando ao brother ali que casou com a menina da Arábia Saudita, que tem oito anos na casa dele e não foi aprender português, porque não tem nada de bom para ela ouvir em português, não é isso? Mas ele disse isso, né? Disse. Disse que ele foi buscar a esposa da Arábia Saudita. Essa, meu irmão. Eu acho que só o pai pegou na mão, não é isso ou não? Nenhum homem nunca tocou nela, não é capaz, não é? Se vai voltando. É. Se você quer casar com uma mulher hoje em dia, o único motivo que eu acredito que os caras entregam a filha para a galera comer e acha engraçado isso, um coleguinha anda comer a filha dele na casa dele, é que ele acha que existe ação de alimentos, ele acha que existe pensão e ele acha que a filha dele vai fazer concurso e ganhar 20 ou 30 mil reais porque ele fez uma faculdade de medicina, não é um concurso, não é isso? Com a erosão fiscal, acabou o concurso e acabou o negócio de... Não tem bolsa família, tem bolsa família em Cuba, na Venezuela, como é que está a fecundidade lá, derrota, não é isso? Como é o SUS lá. Pois é. Não, em bolsa família, a mulher parindo ganhou o quê? Eparina, não é isso? Ela ganha a primeira parte da picanha, não é isso? Sim. E como é que chama? E pensão de alimentos. Com o Bitcoin você não tem mais como executar a galera. O cara chega e diz, ó, perdi minha chave, lamento, dei Elon Musk, Bolt Act, nem isso e acabou. Ou não? Ele pode dizer, legal. Quando você tem sua riqueza em Bitcoin, em ativos hipercolateraisados em Bitcoin, você não apenas pode levar para o caixão sem ninguém me honrar, mudando o jogo de mulher, de filho, de tudo isso. Muda a relação de família. Você diz, ó, ninguém me honrar, ninguém vai receber um centavo, não é isso? Isso, inclusive, causa uma economia tributária brutal, uma economia de advogado brutal. Você vai dizer, olha aí, bicho, não quero fazer testamento, não quero advogado, não vou pagar um centavo, acabou. Vai tudo para o fundo do mar se você quiser, não é isso? Meu inventário são as 24 palavras. Pois é. Não, você pode, inclusive, ter as 24 palavras que todo mundo sabe e dar uma palavra mágica a cada um deles. Dá uma passphrase, um código que vai ter com as mesmas 24 palavras que gera outras carteiras. Se o Manfred Ristoffen soubesse disso, provavelmente ele estaria vivo. Mas não tinha Bitcoin na época. É isso. Se ele criasse uma situação que a menina pudesse simplesmente roubar o mesmo valor que ela ganharia matando ele, ela preferia responder por furto simples ou por assassinato? Exato. Mas o mesmo japonês lá, da Yoki, o menino, a mesma coisa, né? Se ele tivesse separado ali todo o patrimônio dele em chave, e na época dele já existia o Bitcoin, né? Inclusive foi mais ou menos ali naquela época que o Daniel Fraga subiu. O grande erro dele foi casar com um puta, né, velho? Ali o questão não é financeiro, ali o grande erro da Yoki não foi a questão de motivações, foi quem ele estava se metendo, bicho. O cara teve com uma amante puta, casou com puta, mentira o que eu estou dizendo? Hein? Não, ele tirou a menina do... E a outra? Era prostituta também, não é isso? Exato. Aí é complicado, né? Porque o grande sinal era ele dar um apageiro para a menina, né? Jesus em João 4 diz, você nunca vai ter marido, nem um cara que você chama de marido, que você dormiu com outros quatro antes, você acha que ela dormiu com quatro, não é isso? Hein? Por dia, quatro por dia. É, por aí, né? Quatro mil. Não foi essa que achou um marido dentro da cadeia, que o cara disse que era mulher? Não foi essa mulher que entrou na cadeia, casou dentro da cadeia de branco? Não foi essa não, a mulher do cara do japonês? Eu não conheço isso só. É, disse que casou com o cara dentro da cadeia, não tenho certeza se ela, eu acho que é. Que o cara, inclusive, dizer que era mulher, você ia dizer que era mulher ou homem, se você fosse preso agora? Você quer ir preso com a mulher ou com o homem? Era melhor ir preso com a mulher. Você já imaginou você lá com a Matsunaga, você prefere Matsunaga ou Kid Bengala, vai ser seu companheiro de cela, né? Hein? É complicado, né, meu amigo? Mas, cara, pensando aí da perspectiva hoje, futuro aí do Brasil, você é um cara que já tem essa cabeça mesmo de que as pessoas não devem mais ficar por aqui, mas pra juventude brasileira que ainda não estabeleceu um mínimo patrimônio, alguma estrutura, o que você daria de conselho pra um menino de 18 anos, 17, que tá começando a vida agora, saindo do ensino médio, o que ele pode adquirir ou o que ele pode buscar pra ter um futuro à frente ou ir pra outro lugar? Como você acredita que ele pode ter esses próximos passos que ele deve tomar? Só faça uma faculdade se for de graça, alguém pagar pra você. Se você tiver que tirar dinheiro de sua família, de seu pai, de sua mãe, tirar dinheiro do seu trabalho pra fazer faculdade, você não tem condição de fazer faculdade. Ou você vai fazer uma ESA, um EPK, uma AFA, um EFON, isso aí é trabalho de homem. E mesmo desmoralizado, o cara sai com emprego, não é isso? Vale a pena fazer faculdade no Brasil se você fizer uma faculdade grátis. Que vai acabar, o Lula tá prometendo que vai cobrar federal, não é isso? Se você quiser fazer uma faculdade grátis, faça. Mas tenha noção de que um trabalhador braçal, um pintor, um eletricista, um encanador, um motorista de Uber no primeiro mundo, ganha mais do que a maioria dos engenheiros aqui nesse país. É muito mais vantagem, se você tem menos de 30 anos, você é honesto, tem gente que tem peixe. Se você fosse sobrinho do Tacício, é melhor você ficar aqui, não é isso ou não? Se você fosse o filho de Lula, o filho de Lula tá ruim, fica aqui? Não, ele pode fazer inclusive o que quer. Maravilhoso, o que é isso? Dá porrada em mulher, não dá nada, não é isso? Pois é, é isso. Se você tiver peixe, pode ficar. Você tem peixe, tem mamunha, ser herdeiro, beleza, aproveite. Se você é honesto, quer crescer honestamente, não tem nada pra você aqui, caia fora, velho. Caia fora em alta. Agora, o mais importante não é você sair fisicamente daqui, é você tirar a sua renda daqui. Tem muito menininho aí, tendo habilidade em programação, trabalhando pro exterior e gastando pouco aqui no Brasil. Agora, até pra você fazer isso, é importante que ele passe uma fase no exterior. O moleque de 15 a 20 e poucos anos tá numa fase que ele tá com a cabeça aberta a entender outras culturas, a aprender outros idiomas. Hoje, quem não tem noção de arquitetura, programação em inglês, é analfabeto, bicho. Exato. E só tem uma forma de aprender a nadar. Eu posso falar um milhão de anos de natação, 10 anos de curso de inglês, não vale 6 meses de imersão, né? É lógico. Ou não? Hein? É lógico. Eu até conto de uma experiência que eu tive, Renatão. Eu fui pra Ásia, né? Eu fui pra Hong Kong, quando eu era mais moleque, né? A trabalho. Rapaz, os caras... A mulher lá fica tudo indócil com o cara porra, com o cara com barba e tal, né? Não, não. Comeu em alta lá, arrepiou Hong Kong, né? Eu não. Aí vai ter uns brother lá. Rapaz, os caras botaram o pocano, a mulher lá fica tudo insana. Ele ficava volando só de ver o cara, não é isso? Hein? Eu não. Mas é engraçado você comentar disso. Teve uma vez que eu tava na rua numa dessas feiras livres. Eles têm, inclusive, vêm de peixe vivo. Aqui você tá na altura média. Lá você era alto. Não, eu sou um monstro lá. Lá você... Aqui você é um cara na média. Lá você é um mega-shed, não é isso? É isso que eu digo. Rapaz, você é filho de classe média. Aqui você é branco. Aqui você é intelectual. Aqui você é rico. Lá você é negro. Lá você é analfabeto, que eu não falo inglês direito. Foda-se o seu diploma de quinto mundo. Lá você é baixo. Lá você é pobre. Lá você é desgraça. Você vai ter que... E muito mais homem que mulher, não é isso? Isso. Mas o exemplo de Hong Kong era o seguinte. BMW X1, carro que aqui é de empresário, o cara usando lá pra carregar. Nos Estados Unidos, porra, a caixa de bom preço tem Corolla e negócio que aqui é carro de rico, né? Corolla e Civic, porra, Corolla é o da empregada, o do caixa do bom preço, né? Exato. Do Walmart. Não, o pessoal compra carro usado por um preço excelente, assim. Então é uma experiência muito boa pra você que é moleque aí. Eu não sei quais são as suas percepções aí do seu futuro, mas eu indico mesmo. Inglês, programação, arquitetura. Se você não souber isso, você é analfabeto. Buscar pra onde você vai. Consolidar a renda e a moeda forte. Você tem que seguir sua verdadeira vocação. Sua verdadeira vocação ser missionário, padre. Você pode ter uma vida muito feliz e produtiva, não é isso? Agora, se sua verdadeira vocação for ter mulher, for ter filho, você tem que cumprir seu papel de provedor e protetor. E pra isso você vai ter que acumular riqueza. Trabalhar muito anos. Pra você ter uma mulher decente com 30 anos, você tem que começar a acumular riqueza e conhecimento com 20. Não é hora de você ficar neném, brincando, recebendo. Quem recebe Bolsa Família? Quem recebe, como é o cadastro único, vale gás? Esse cara vai pra algum lugar na vida? O cara tá recebendo dinheiro pra se manter na merda, não é isso? Mas é o interesse do governo. Você mesmo comentou, né? Mas, assim, último ponto dessa questão do aconselhamento pros meninos. E sobre uma perspectiva cristã, né, agora. Você é um cara que passou pela vida, estudou, fez faculdade. E você se voltou a Deus depois. Você sempre teve esse princípio, na verdade. Não, meus avós, eu fui em Fátima com meus avós, eu conheci pessoas que viram a aparição, que viram só dançar no céu. Na minha influência, pros meus avós, tanto paternos quanto maternos, a aparição de Fátima era um fato que, pra professor Olavo, inclusive, ele sempre repete, né, que é o evento espiritual mais importante do século XX, né, isso? Exato. Aquilo ali, as previsões verdadeiras, inclusive, tudo que foi registrado, que a guerra acabaria em poucos meses, que o mal da Rússia, tudo isso não aconteceu? O mal da Rússia não se espalhou pelo mundo, a Primeira Guerra Mundial não acabou em poucos meses, todas as previsões da lei foram em cima, né, isso? E aí, mas assim, o menino hoje, jovem, com esse mundo de perdição, destruição do próprio caráter, você vivendo numa sociedade de valores completamente distintos e avessos... Não, minha escola, meu primeiro catecismo, meu primeiro catecismo, meu crisma, foi de mentira. Foi da igreja, como é o nome? De teologia da libertação. E eu não entendi que aquilo ali era marxismo, não tinha nada a ver com Jesus. Se o meu contato com a igreja, tinha a freira lá, o padre dizendo aquilo. Se o seu contato, seu único padre que você teve contato na vida é lança-leite, você vai achar que lança-leite é, não é isso? Aqui a igreja é aquilo, não é isso? É, infelizmente a referência é o bofe, né? Você acha que é aquilo, não é isso? Um monte de texto de Foucault que se orgulhava de trazer AIDS pro Brasil, de fazer turismo sexual aqui, era isso que se ensinava lá no primeiro catecismo, na crisma do negócio, meu pai e minha mãe enganavam. Eles diziam que era pra comer todo mundo, não é isso? Que porra nenhuma, camisinha, não sei o quê, não é isso? É pra comer todo mundo, é pra isso que é pra ensinar pro filho? Terceira lei de Newton vai nos salvar. Essa geração não apenas vai dizer, não coma ninguém que você não quer engravidar, como vai dizer, camisinha é pecado, sua esposa vai comer camisinha, você tá, é luxúria, não é isso? É o pêndulo, né? Se a gente foi pra tanta luxúria em algum momento, voltando pro outro lado... O bigodismo mesmo lá na Alemanha foi uma reação à República de Weimar. Houve um excesso de valores, de ordem, não sei o quê lá, porque houve um excesso de negócio de desmoralização, prostituição, porra toda a inflação, no período anterior, não é isso? E a fragmentação completa dos impérios ao redor, você pega, por exemplo, a interferência dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, destruiu o Império Austro-Húngaro, por exemplo. Tudo, as casas reais, porra, foram obliteradas, porra. A nobreza, tanto em valores quanto fisicamente, as pessoas que tinham nobreza, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, bicho, sem elas a Europa era capaz hoje de ter 10 vezes mais riqueza, a Rússia nem se fala, não é isso? Exato, exato. Foi um desastre, e desastres que só aconteceram porque existia uma ideia fiduciária, porque se o dinheiro fosse o ouro, o cara não pudesse sair emitindo dívida infinita, as guerras não chegariam décimo do que elas chegaram, né? Mas guerra era uma bobaginha, até você pensar aí no século XVIII. Eram brigas entre mercenários, não é? Acabou o ouro, acabou a guerra, né? Exato. Eram brigas entre mercenários. Você tinha lá, depois da Prússia, que o pessoal criou essa cultura de que você deve servir ao Estado. Antes, o povo comum, como a gente, o afegão médio, ele não tinha essa vontade de lutar pelo nobre, porque ele sabia que eram brigas entre famílias. A palestra, como a da Daniela, como a menina que falou ontem, ela falou sobre isso ontem. Ela disse, a história do dinheiro para mim começa com a criação do Banco Central da Inglaterra, que visite a City de Londres, que tem a própria polícia, a própria justiça até hoje, não é isso? Exato. O Banco Central lá foi o modelo de Banco Central privado. A guerra, a história do dinheiro, o soberano, o ente soberano perdendo o controle do dinheiro, para ela era o início da história do dinheiro. Então é o negócio do Banco Central inglês, que até hoje é a City de Londres, porra, the golden mile, não é isso? É um metro quadrado, sai muito mais riqueza proporcional dali do que em qualquer outro lugar do mundo. Os caras prestam tipo 3, 4% do PIB da Inglaterra à exportação de serviços daquela porra, daquele quadradinho ali, não é isso? Na hora que você tirou do soberano o poder de emitir dinheiro, na hora que você privatizou aquilo ali, acabou, você industrializa a guerra. É do interesse do cara que o soberano seja devedor, não é isso? Exato. O hot child ainda não importa, quem governe só me deu o poder de imprimir a porra do dinheiro, não é isso? Não tem esse negócio? E o colateral são nossos filhos. Eles colocam sobre nossos dívidos. Qualquer um que receber salário, que receber renda, que tiver seu futuro lastrado em uma moeda, o futuro dele depende do valor dessa moeda, não é isso? Exato. É por isso que eu digo, não faz sentido. Você vai herdar em real, o seu salário é em real. Se o Brasil der certo, você já está bem pra caralho. O que você pode fazer com o seu investimento? Fazer um hedge, fazer uma coisa que não seja exposta a real, não é isso? Não faz sentido. Se você já está todo exposto a esse país, que as perspectivas, na minha opinião, são uma desgraça. Mas você acha que o Brasil, as mulheres vão votar ter filho? Beleza. Você acha que as instituições vão melhorar? É possível, tudo é possível, não é isso? Pode morrer Lula aí, não sei o quê, o Alckmin chegar de privatizar tudo, não é possível que aconteça isso? Agora, improvável, não é isso? Certo, eles parem. Se continuar tudo como está, Lula fizer sucessor e tal, a tendência é que a gente viva aqui o que viveu na Argentina. Hiperinflação. E depois os próprios apoiadores do PT dizem, não, aqui não, que o meu salário caiu dez vezes em dólar, não é isso ou não? Exato. E pedir o Milley. Aí daqui a uns anos, daqui a seis, sete, oito anos, os próprios petistas vão botar o Milley aí. Agora, a gente tem que ver se o Milley vai ser o Fernando Henrique, que também dolarizou. O Fernando Henrique fez o que o Milley está prometendo fazer, não é isso? E devolveu depois ao cara que ele dizia que era o inimigo, não é isso? Ele depois disse que o dia mais feliz da vida dele não foi o nascimento de filho, foi o dia que ele deu a faixa Lula, não é isso? O Fernando Henrique disse isso ou não? A gente vai descobrir daqui a quatro anos, quando o Milley se reeleger, como a Aurélia Vesla Chiva, se ele vai ser um Milley ou um Bukele, não é isso? Se ele vai botar para fuder com os bandidos ou se ele vai devolver para o bandido, não é isso? A gente vai ter que avaliar daqui a uns anos. Mas Renatão, para não tomar muito do seu tempo, seu café da manhã já muito provavelmente esfriou, eu não quero mais te atrapalhar. Eu queria que você desse para o pessoal que está em casa agora no fim uma perspectiva seguinte, seu corolário principal, as suas ideias, seu corolário master, e duas premissas para o pessoal do que você faria hoje se você tivesse 20 anos de idade. Eu acho que essa pauta é muito quente. Depende, se eu fosse sobrinho de Lula, se eu fosse filho de... Depende, se você tiver uma peixada, mame seu peixe, não é isso ou não? A maioria não tem. Você tem possibilidade de passar no concurso de juiz? Tem alguém que vai pagar para você, coach, cursinho, para você ser juiz, auditor, vá, mame, rapaz, ou não? Se você for filho de um cara desses, do STF, do STJ, você vai virar tribunal superior, com o quinto constitucional, sem fazer concurso nenhum, como o Bolsonaro botou os petistas tudo aí. Você não vai? Você não quer não ser ministro do STJ, do STF? Aí eu vou. Agora, se você não tem peixe, você não tem peixe, você não está disposto a tudo. Você está disposto a ir para a ilha do Epstein, a fazer colateral? Você está disposto a servir Satanás? Vai servir seu pai, porra. Agora, se você quer servir a Deus, você quer crescer honestamente, rapaz, você tem que cair fora daqui. Quem não sabe inglês, quem não tem noção de programação, arquitetura, é analfabeto. Pode valer a pena fazer uma faculdade, a depender de sua vocação. Às vezes o menino faz 3, 4 anos de um BI de tecnologia, e aprende pra caralho arquitetura, não sei o quê. Eu vou dizer que fazer uma faculdade de graça, de medicina, não de campo, não vale a pena. Vale a pena pra caralho. Agora, se esse cara no final da faculdade, em vez de fazer porra de médio curso, fazer negócio de residência, fazer os steps nos Estados Unidos, sem residência ele vai ganhar mais do que com residência aqui, não é isso? É isso que eu estou dizendo. Pode valer a pena fazer uma faculdade aqui, pode valer a pena fazer concurso aqui, mas em regra, se você é honesto, se você quer acumular, crescer na vida, fazendo serviço de homem, é você que conseguiu uma profissão rápido, pode ser inclusive uma profissão braçal, eletricista, pintor, encanador. Rapaz, esse é de dos felas. Você sabe quem é esse cara? O cara chegou lá, meu irmão, como ilegal, tomando pau, sequestrado na mão de coiote. O cara tem 30 empregados lá, um cara que eu queria levar pro Abraham gravar. Tem vários, tem dezenas de casos de cara que chegam de bicicleta lá, em seis meses o cara tem corola, cívica a porra toda, velho. Ou não, é mentira o que eu estou dizendo? Porque ele trabalha de verdade. Me diga as motivações que eu te digo o resultado. Vale a pena ser honesto ou vagabundo no Brasil? No Brasil a gente sabe. Pois é. Se você quer ser honesto, é bom pra você estar aqui? Vai ter aposentadoria pra nossa geração? Vai ter concurso agora? Vai ter mais concurso com a população de menino e corosão fiscal? De jeito nenhum. Vai ter mais ou menos oportunidade. A renda média, inclusive, dos servidores vai se foder. O servidor, primeiro que se fode com a hiperinflação, porque o cara da iniciativa privada, ele muda o preço dele na hora. O advogado, quando vai receber o ônibus de sucumbência, já tem a correção bonitinha do negócio até a data pra mudar o salário de servidor. Depende de lei, é isso um processo burocrático. Eu conheço pessoas que deixaram de ser juiz federal década de 70, 80 pra ser advogado. Vai voltar a acontecer isso. Vai haver um rao roxo enorme, independente de negócio. Na Venezuela, o servidor público tá bem pra caralho, o mesmo juiz oficial, só o cara do cartel de Los Solos, não é isso ou não? Exato. Só quem é do topo da... Pois é. E você acha... Esse e o Ruth, aí eu não sei quando vocês vão botar essa porra no ar. Hoje vai ser a eleição. Vou fazer uma previsão aqui. Tô botando fé que esse cara é boneco do Chaves e que ele vai entregar o cara. Você não acha, não? Eu acredito que o Maduro tem que sair. Agora, se vai entrar alguma coisa melhor no lugar, não dá pra saber. Esse cara não foi comissionado de Chaves, porra. Ele criticava Maduro, mas Chaves é o mestre. Ou seja, dá patota. Você acha que eles iam deixar o cara ser candidato, ter chance de se candidatar se ele não tivesse negociado já? Com certeza o cara deve ter algum colateral. E vão botar esse cara lá pra dizer não, a democracia venceu, olha como a Smartmatic funciona bem pra caralho, não é isso ou não? E o cara tem colateral, tá fechado, vai melhorar o país, porque vai diminuir pressão, sanção, não é isso? Não vai? Vai dar, pelo menos aliviado. E daqui a oito anos a filha de Maduro ou qualquer outro regime volta, né? A gente vai, a mesma coisa do, como é o nome do Milley, vamos ver se esse Rúcia vai ser um Fernando Henrique ou um Milley, né? Ou um Bukele, né? Exato. É isso, Renatão. Eu te agradeço mais uma vez. Se tiver mais alguma coisa que você queira deixar pros meninos aí, se a gente morresse hoje, o que você gostaria de dizer pro pessoal? Rapaz, se você não quiser ser escravo, compre Bitcoin. Isso muda a sua relação com sua esposa, com seus filhos, tudo isso, com o governo. Você passa a ter que ser respeitado como soberano, porque você vai ter o poder soberano de levar cada centavo do seu dinheiro pro caixão. Na Bíblia, Jesus é claro que nós seremos perseguidos, presos e mortos em nome dele. Ele nunca disse roubados. A partir de hoje, se você for roubado, a culpa é sua. É porque você não foi lá e pesquisou o que era Bitcoin. Tem meu livro de graça na internet, Bitcoin Red Pill, ditado, PDF, tudo isso. Dia 15 de setembro, eu tô de volta aí em São Paulo pra fazer o lançamento do livro, Terceira Edição. E se você quiser as habilidades básicas de como é que faz autocustódia, também tem de graça na internet, mas você bota lá minhaonra, minhaonra.net Aí você vai ver lá que tem explicado tudo direitinho, passo a passo. Seja soberano, a maioria das pessoas vão pro inferno, a maioria das pessoas são escravos pela própria natureza, mas a partir de hoje, se você for, a culpa é sua, né? Exato. Obrigado, Renatão. Obrigado, pessoal do Farol. Um grande prazer falar com vocês mais uma vez. E esse foi Renato Trezoitão. Tamo junto, meu amigo. Minha honra. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.